A mensagem. Oh, meu pai. Oi, Pedro Filho, tudo bom? Cara, eu tava vendo aqui na minha agenda, sabe como é? Essa época do ano, a empresa fica mais apertada, com muita demanda. Eu tava vendo e realmente eu não vou conseguir ir no Natal. Mas fica tranquilo, eu já encaminhei dois presentes pra você e eles devem chegar a tempo do Natal ainda, tá bom? Só que eu não vou conseguir ir mesmo. Sinto muito, um abraço. Depois a gente fala demais, eu tenho que sair porque eu tô atrasado. Tchau, tchau. Oi, pai. Tudo bem, é você? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu já combinei algumas coisas, eu marquei algumas reuniões pro Natal e vai ficar meio movimentado já, né? Vai ficar meio corrido. Então, beleza. Sobre os presentes... Ah, já agradeço, né? Obrigado. Mas assim que chegar aqui eu te dou um toque, tá bom? Tô indo pra casa agora. Fica com Deus. Tchau. 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 E aí, Leo? De boa? Mano, eu tô te ligando porque eu tô com uma ideia muito massa. Eu tava querendo juntar uma galera e fazer um jogo, entendeu? Tipo, ah, sei lá, uma pelada, né? É, dois times e tal. Poderia ser um meu e o outro seu. E eu tava pensando em fazer no dia 25. É, agora? Ah, é Natal, mas tipo, quem que, sei lá, né? Passa o Natal o dia inteiro junto. Ah, você vai ter que passar com sua família? O dia inteiro? Entendi. Não, beleza. Fechou. Cara, se for pra pensar eu também nem ia conseguir porque eu tô lotado de coisa pra fazer. Mas beleza. Falou. Valeu. Tá. Hum, deixa eu ver. E aí, Mat, beleza? Cara, eu tô com uma ideia muito da hora. Muito, muito, muito massa. Eu tava pensando em organizar um campeonatinho. É, de videogame. Aqui em casa mesmo. Aqui em casa. Eu tava pensando em chamar um, sei lá, uns 5 amigos nossos e tal e organizar um campeonato. O que que você acha? Ah, fechou, velho. Então se anima, a gente organiza. Eu tava pensando em fazer no dia 25. É, Natal? Ah, você tem que passar com sua família? Cara, mas... Pensa pelo lado bom. Vai ser um campeonatinho. Show só com amigo nosso. Vai ser mó da hora. Sei lá, dá uma desculpa. Eu sei. Tá. Não, beleza. Beleza, beleza. Fechou. Valeu, mano. Até mais. Tá, última tentativa. E aí, Arthur? Tranquilo? Cara, eu tô com uma ideia muito legal. Eu acho que você vai curtir. Tava pensando em chamar alguns amigos nossos e tal e fazer uma sessão cinema aqui em casa, entendeu? Tipo, só de filme de terror, sei lá. Alguma coisa assim. É, exatamente. Tipo, vai ser muito massa, velho. Não, ó. E... E não, não. E eu tava pensando assim, só fazer os selecionados, assim, sabe? Só os amigos, amigos mesmo. E por isso que eu tô te chamando. Isso aí. Dia 25. Natal. Você tem compromisso? Não, eu sei. Eu sei que é Natal. Eu sei que, tipo... Mas, cara, você vai passar o dia inteiro com a tua família. Não é possível. É tão mais legal a gente pegar aí e assistir filme de terror todo mundo. Isso é mó da hora. Vai ser, tipo... Aham. Não, beleza. Entendi. Não, a gente pode marcar um pouco mais pra frente mesmo. Eu acho que... Acho que pode ser legal. Eu também tô cheio de compromisso. Eu tava tentando encaixar aqui isso daí. Mas, beleza, então. Fechou. Valeu. Falou. Ah, Feliz Natal pra você também. Valeu. Cara, o que que essa galera... Tem com o Natal? Tipo, parece que é a data mais importante do ano pra todo mundo. Não é possível, cara. Sério? Hum... O que que eu vou fazer no Natal? Tipo, se for pra eu pensar... Comer uva passa... Papai Noel, essas coisas... Nossa, são tão chatas... Cara, o que que tem de legal no Natal? Presente, Papai Noel... Filme... Tipo, Grinch. O que que tem legal no Grinch? Ele destrói o Natal. Ele destrói o Natal! Parabéns, ele��aco... Não, 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 não. Meconte, o que tem de legal no Natal? Você que não tem do Natal? Espera, eu vou fazer um Natal para todos. Tem de legal no Natal. Mesmo, tudo bem? Não, já ouviu o Natal. Na semana. Tem de legal no Natal para todos os anos. Tá, agora eu só preciso pensar em uma data. Tá, qual a data melhor do que 24 de dezembro? Pronto. Nada de presente. Nada de união. Nada de alegria. Nada de Natal. Só pra pensar, eu acho que essa foi a pior ideia que eu tive. Olha, uma boa ideia. Hum, dois celulares em convite. Ai, amei, até que é uma boa ideia. Ai, eu vou. Óbvio. Quem que não ia gostar de comemorar o Natal? Uma boa ideia. Não existe isso. Acho que só eu sou assim. Caraca. Caraca. Olha, uma boa ideia. Amei. Já tem três pessoas. Quatro pessoas. Quatro pessoas querendo passar o Natal também. Tipo, não passar o Natal, destruir o Natal. Nossa. Então, não sou só eu. Tem gente também que não gosta do Natal. Legal. Legal. Então, agora sim. Que comece o Natal. liquidoato. T primos. T primos. Quatro. Mec lalfanje. T tinim troux. 法ista determinado. exactly o Natal. Tommjo. Quatro. T. Quatro. 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 Obrigado.